PIA DA TURNEL Ele vai ter que me pagar Senhor Benedito, que fique bem claro aqui neste tribunal Meu cliente e o senhor envolveram-se em um acidente, correto? Correto, sim, senhor Meu cliente com seu carro e o senhor com sua carroça, correto? O senhor tá certo Então que fique claro aqui, senhor Benedito, o que o senhor quer? É que deu uns probleminha na minha coluna e eu fiquei seis meses sem trabalhar, homem Então eu acho justo receber um dinheirinho, pois eu fiquei esse tempo todo sem ganhar Problema na coluna, meu caro Mas no local do acidente o senhor não declarou ao policial que estava bem? Palavras do senhor Nunca me senti tão bem em minha vida, correto? Sim, sim, senhor Minhas palavras é essa aí Então por que o senhor mentiu? Uai, isso é, porque quando o policial chegou no local, ele foi lá ver meu cavalo Meu cavalo tava capaz de quebrar de lá no costamento Ele pegou o revólver e deu um tiro na cabeça dele Claro, o animal estava lá agonizando Foi justamente Ele saiu e foi lá ver meu cachorro Era uma sangueira danada, o cachorro se estribuzando Ele acertou na cabeça do meu cachorro, outro tiro Aí ele veio com aquele revólver, vamo pra riba de mim E falou assim O senhor tá bem? E eu a respondi Eu nunca me senti tão bem na minha vida, homem Eu não sou besta Anima, Tony No site E anima a galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí